Galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo e hoje a gente vai trocar ideia sobre uma Ankama Live que aconteceu de maneira repentina. A Ankama não avisou que faria isso com antecedência, falaram na hora, tipo, ah, estamos fazendo uma Ankama Live aqui justamente com o Logan. Pra quem não sabe, o Logan é o grande chefe do DOFUS, tá ligado? É o cara que manda e desmanda ali nos projetos relacionados a DOFUS, então é um cara muito importante lá na Ankama. Ele fez essa live pra trocar uma ideia com a comunidade, dar alguns pontos, falar umas coisas importantes. Então a gente vai ver agora um resumo do que foi dito, porque a live foi só em francês, foi uma live meio curta, durou cerca de uma hora, uma hora e pouco. E a gente vai trocar uma ideia por isso. Essa live foi repentina, eu acredito que ela aconteceu por um motivo, que é o seguinte, alguns jogadores atualmente, principalmente depois que o Event foi lançado, começaram a manifestar certas insatisfações com o DOFUS, porque é isso que acontece, né? Porque quando a Ankama começa, a Ankama é uma empresa que trabalha com vários projetos em paralelo, não só o DOFUS. Sendo que o DOFUS talvez seja o carro-chefe deles, né? É aquilo que dá mais dinheiro, é o jogo que é mais antigo, enfim, é o principal produto dessa empresa. E o que acontece é que quando a Ankama começa a investir dinheiro pra divulgar outros jogos, pra divulgar outros projetos, muitos jogadores, você já deve ter passado por isso inclusive, se questionam, pô, por que a Ankama fica fazendo isso se DOFUS é um jogo tão bom, precisa de uma atualizada e algumas coisas, né? Já tá demorando tanto tempo pra sair o Unity, a gente ainda tem lag nos servidores e tal, depois de 20 anos de jogo acontece isso, eles deviam investir o dinheiro aqui em vez de ficar lançando milhares de coisas em paralelo. E aí alguns jogadores começaram a questionar sobre essas coisas, um pouco depois do event ter sido lançado. E a Ankama fez essa live, acredito eu, como uma forma de responder sobre o que eles estão trabalhando agora, algumas coisas que eles fizeram recentemente que deram certo, outras que não deram tão certo. Então a gente vai trocar uma ideia sobre o que foi dito nessa live. E também já fica aqui o convite pra que você que tá assistindo ao vídeo, deixe um comentário sobre o que você acha de tudo isso. Como eu disse, a Ankama também é uma empresa muito grande, eles têm vários projetos, eles produzem séries, eles produzem filme, eles produzem HQ, eles produzem muitas coisas, produzem jogos de tabuleiro, outros jogos online, jogos de mobile. Então assim, é uma empresa que atua em vários ramos, tá ligado? Obviamente o Dofus é o que talvez tenha proporcionado todas essas coisas diferentes pra essa empresa, mas hoje em dia eles têm vários outros produtos. Então vamos lá, ó. Ankama Live de Dofus, resumo de 8 de setembro. Hoje cedo, quando eu acordei, e não te vi, sacanagem, essa aqui em Cantapitch, Logan foi no nosso canal da Ankama Live na Twitch, sobre vários assuntos mais atuais relacionados a Dofus. Aqui está um resumo das informações que foram compartilhadas. Então vamos lá, ó, a introdução. Você reparou que tinha alguns rostos novos nas transmissões ao vivo recentemente? Porque também, nessa semana que eu estou postando esse vídeo, foi feita uma live divulgando o próximo servidor Temporis, e geralmente quem fazia essas transmissões era o Logan, que é o grande chefe do Dofus, a grande figura, assim, mas tudo estava ficando muito centralizado à imagem dele. E aparentemente, agora, a partir de algum tempo, já tem outras pessoas que têm aparecido mais, e o Logan tem aparecido cada vez menos. Então é legal também, porque agora, tipo, meio que quando o Logan aparece, significa que é um assunto muito sério, uma coisa muito importante, uma coisa, sabe? É bem tipo a live de hoje, que rolou. E aí, nesse anúncio do Temporis, o Logan não estava participando, e alguns da comunidade, né, a gente sempre se questiona. O que aconteceu com o Logan? Ele saiu da Ankama, não está mais trabalhando, os projetos que ele estava envolvido foram interrompidos, e dá aquele burburinho na comunidade. Então também, essa live serviu para falar que o Logan está lá, ele ainda tem o trabalho dele, ainda está fazendo todas as coisas, mas eles estão mudando um pouco de estratégia, e também estão dando oportunidade para que outras pessoas da Ankama, que são muito legais, também apareçam, enfim. É isso. E é isso, isso é intencional. Dofus é um projeto desenvolvido em equipe, e nós estamos alternando os membros do projeto durante as transmissões da Ankama, para mostrar as diferentes pessoas e suas funções dentro da nossa equipe. O objetivo da transmissão ao vivo hoje, uma decisão que foi tomada um pouco antes do almoço, no horário da França, era fornecer para vocês uma atualização sobre o que está acontecendo em Dofus. Para contextualizar, temos muita coisa para fazer agora. O Temporis está chegando, a próxima atualização está chegando, e cerca de 80% da equipe ainda está trabalhando na portabilidade para Dofus Unity. Com isso tudo, não tivemos muito tempo para discutir as mudanças que fizemos no jogo, o que gerou um descontentamento que é compreensível. Até porque as últimas atualizações, teve atualização de guilda, teve atualização de aliança, e esses, sinceramente, ao meu ver, eu não sou muito um jogador que desfruta muito de aliança, que não tenho mais uma... Não vejo mais porque também ter a guilda muito ativa, já que eu tenho a minha live, eu tenho a galera que já está comigo, independente da guilda que você faz parte, a gente tem uma relação muito mais próxima, eu acredito que se fosse só a galera na guilda, a gente troca ideia, sempre, tá ligado? Então eu já não uso mais essas ferramentas dentro do jogo, eu tenho usado essas ferramentas através das minhas redes sociais, do meu Instagram, do meu YouTube, da minha Twitch, tá ligado? Onde eu me sinto muito mais próximo da galera, é uma conversa mais franca, mais direta, então eu não uso mais essas coisas, mas sendo muito sincero, eu acredito que se elas fossem mais atrativas no jogo, talvez eu também utilizasse de maneira mais frequente. Então eu também sou um pouco insatisfeito com essas últimas atualizações, que foram relacionadas a esses tópicos, tá ligado? Não acho que foi uma coisa muito atrativa, acho que foi só mudar por mudar, mudou, 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 e no final das contas não mudou nada? Algo mais ou menos nesse sentido. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para abordar tópicos específicos e apresentar algumas das mudanças que pretendemos implementar em breve. De preferência, antes do lançamento de Osatopia 2. Antes do lançamento, velho? Caramba, velho, porque Osatopia 2 vai ser lançado daqui, tipo, 20 dias, mano. Menos 18 dias para lançar Osatopia. Eu não tenho todas as mudanças em mente, e o objetivo não é fornecer uma lista completa, mas sim conversar com vocês e delinear os pontos principais. Revisão das alianças. O objetivo dessa transmissão é ser transparente. Para sermos bem francos, como sempre fomos, nós percebemos que as mudanças que implementamos não atingiram nossos objetivos. Notamos um declínio no número de AVA e a tendência só piorou nas últimas semanas. No entanto, nós não estamos considerando regressar com o antigo sistema. A questão principal de que o sistema anterior não era eficaz permanece inalterada. Com base no seu feedback, é evidente que ainda existem desequilíbrios que eles podem resolver. Então é o que eu disse, tá ligado? Aqui basicamente eles concordam com o que eu acabei de falar. Tipo, mudou, mudou, mas não mudou nada. Era ruim, continua ruim, e a galera não se interessa. É simples assim, velho. Em geral, a principal crítica que temos visto consistentemente é que o sistema de AVA não oferece recompensa suficiente em relação ao investimento que exige. E nós temos várias ideias para resolver isso. Receita do Prisma. O investimento em recursos e o esforço necessário para criar um Prisma não se alinha com os benefícios de colocá-lo. Nosso objetivo é simplificar o processo de criação do Prisma, reduzindo significamente seu custo. Para aumentar o apelo de possuir e defender o território, pretendemos ajustar o bônus de experiência quando o jogador de uma aliança luta contra um monstro em um território controlado por sua aliança. Nós temos também considerado aumentar a duração da invulnerabilidade de um Prisma depois que ele for colocado. Pelo feedback de vocês, percebemos que alguns de vocês acham que de certa forma nós retiramos alguns elementos das guildas e transferimos para as alianças. Nós queremos deixar claro que o nosso trabalho nas guildas ainda não terminou e que outras melhorias estão planejadas. A realidade de trabalhar em um jogo vivo como o Dofus com múltiplos projetos simultâneos nos obriga a progredir passo a passo por blocos de conteúdo. Às vezes, isso pode dar uma impressão de que o trabalho não está concluído. E não está mesmo, né? Não é dar uma impressão, é que de fato não está concluído, ainda está fazendo, como eles mesmos disseram. Então, nós estamos pensando em maneiras de fornecer uma visão mais clara dos vários projetos relacionados ao jogo. Tá. Como eu disse, para mim, esse bagulho de aliança... Eu achei interessante você poder fazer parte de uma aliança mesmo não tendo relação com a sua guilda, mas para mim, acho que essa é a grande e única vantagem da mudança nesse sistema. O resto, para mim, é como eu disse, era chato, continua chato. Com relação à fase King of the Hill, nós estamos procurando reavaliar o papel do explorador, que atualmente representa um problema significativo. Esse papel tornou-se excessivamente dominante no AVA. Planejamos diminuir o número de pontos que esse papel ganha durante a fase COF e a receita da poção do explorador será ajustada para torná-la um pouco mais cara. Nosso objetivo é restringir o número de exploradores dentro de um AVA. Nós provavelmente vamos rever também como os pontos de combate são calculados durante a fase do COF. Coletores. Quanto aos coletores, nós vamos revisar também alguns dos seus feitiços com a intenção de reduzir o seu poder em combate. Reciclagem. Aqui é o motivo que todas as pessoas participam de guerras de aliança para você conseguir pepitas, porque essa é uma forma de conseguir muitos camas no jogo. As alianças que dominam e têm um grande controle de pepita conseguem diretamente e até diretamente um grande número de camas. Nós vamos retrabalhar nos bônus relacionados ao sistema de reciclagem em um território controlado pela aliança e nos bônus para territórios adjacentes, que atualmente não são suficientes para fomentar uma dinâmica de conquista. Tá, é basicamente, né? Vamos mexer em tudo de novo, porque até agora está tudo ruim. Em outras palavras, progressão, drops, desafios e remoção dos ídolos. Inclusive, muita gente da comunidade ficou insatisfeita com a remoção de ídolo, principalmente aqueles que vendem camas, de maneira ilegal, afinal de contas, isso é proibido pela empresa do jogo. A única pessoa que pode vender camas é a Ankama através dos Ogrines, jogadores que vendem camas estão infringindo as regras do jogo e correm risco de ser sancionados, banidos, enfim, punidos, se forem pegos fazendo esse tipo de coisa. Mas, muitas dessas pessoas fazem isso, faziam, fazem, enfim, e elas ficam sempre manifestando a sua indignação de terem removido dos ídolos porque isso prejudicou esse trabalho dessas pessoas. Visão geral, com relação à última atualização de DOFUS e à remoção dos ídolos juntamente com as implicações subsequentes, notamos que muitas discussões, dúvidas e preocupações. Continuamos convencidos de que a remoção dos ídolos era necessária, assim como era necessária a redução da geração de recursos a partir dos sucessos. Há muito tempo que monitoramos as tendências de geração de recursos de camas e sempre nos esforçamos para manter o equilíbrio entre geração e destruição. E é importante para nós não ir a extremos e implementar mudanças drásticas para não desestabilizar a economia do jogo. No entanto, os ajustes feitos durante a atualização em relação à aquisição de recursos podem ter diminuído a empolgação de vocês durante a sessão de farming, já que há uma sensação crescente nesse sentido. Pretendemos resolver essa questão encontrando o equilíbrio entre a situação anterior e a atual, evitando geração excessiva de recursos e ao mesmo tempo mantendo a alegria e o entusiasmo do farming e da obtenção dos recursos raros. Eu acho que é só choro de uma comunidade que não tinha porquê estar chorando, porque assim, antes os sucessos te davam 10 recursos, o sucesso de uma dungeon level alta te dava 10 recursos e você para craftar um equipamento de level alto geralmente se utilizava 10 recursos. atualmente os sucessos te dão 3 recursos e você precisa justamente de 3 recursos para craftar os mesmos equipamentos. Então assim, eu acredito que o que diminuiu o farming das pessoas é porque agora não é tão necessário, já que você usa apenas 3 recursos e muitas pessoas já tem uma grande quantidade de recursos acumulados em suas próprias contas porque juntaram ao longo desses todos os anos onde você ganhava 10 de uma vez, as pessoas já tem recursos e vão gastar menos do que gastavam antes para criar os seus itens. então é por isso que ninguém está fazendo farming porque você já tem os recursos, eles estão no mercado todo mundo tem recursos para vender, para utilizar e não tem por motivo para você ir lá pegar recursos que seja meia hora do seu tempo de jogo diário para passar uma dungeon e pegar um recurso que você vai pagar muito barato no mercado suficientemente para fazer 3 equipamentos então eu acredito que essas mudanças da Ancama nas receitas elas deveriam ter esperado um pouco mais na minha humilde opinião eles deviam ter diminuído a quantidade de recursos que você ganha nos sucessos mas mantido por um tempo pelo menos a quantidade de recursos que você gastava para fazer os equipamentos ou seja por um tempo que seja de 3 a 6 meses mais ou menos para a galera queimar esses recursos que ainda estão estocados você deixa a receita usando 10 recursos e as pessoas ganhando apenas 3 de uma vez isso faria com que as pessoas gastassem esses recursos que serão conseguidos obtidos de uma forma menor para fazer os equipamentos novos e aí quando eles conseguem acompanhar como as coisas estão sendo gastas como a economia do jogo está de uma maneira muito melhor então quando eles veem que a galera já está começando a buscar muito a compra desses recursos ou começando a fazer muito farm de monstros em calabouço para conseguir esses recursos e fazer as itens aí sim você diminui as receitas para manter tudo equilibrado eu acredito que a intenção deles foi muito boa mas a execução foi muito falha e assim é uma coisa simples tá ligado eu tenho certeza juro assim eu não sou game design não sou nada mas eu tenho experiência o suficiente com esse jogo com essa comunidade e eu sei que essa coisa que eu estou propondo faria mais sentido do que o que foi feito pode ser que eles proponham uma coisa melhor do que isso que eu estou dizendo agora mas é fato que isso que eu estou falando teria sido uma solução mais plausível para esse problema tá ligado não tem jeito de não ser tá ligado é óbvio não faz sentido você baixar o preço baixar a quantidade de recursos que você pega e baixar a quantidade de recursos que você usa sendo que todo mundo tem esses recursos em abrangência nas próprias contas já tá ligado você está juntando tipo 3, 4, 5 anos então é por isso que ninguém faz dungeon tá ligado atualmente em nossos estudos observamos que alguns jogadores acumularam estoques significativos eu nem tinha lido isso eu juro pela minha vida rapaziada esse acúmulo geralmente acontece quando os anúncios são feitos e precisamos considerar isso ao fazer as alterações para garantir que esses estoques não afetem negativamente a economia dos servidores é mas essa frase tipo só me faz crer que assim vocês não consideraram tá ligado porque pô se tivesse sido considerado era óbvio que precisava ter sido feito tá ligado mas enfim desafios eu tenho que dizer também sobre a mecânica aqui desafios eu já não sou há algum tempo jogador que é um assíduo consumidor do pvm eu consumo pvm né jogo muito pvm apenas durante os servidores tempórios como atualmente não tá tendo servidor tempórios eu ainda nem cheguei a ver como é que estão os novos desafios eu tenho pouquíssima experiência com eles desde que foram implementados o tempórios tá chegando aí e aí eu vou ter uma experiência maior vou poder falar sobre isso com mais propriedade mas vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso pelo seu feedback fica claro que os desafios não são recompensadores o suficiente as restrições de jogabilidade proporcionadas pelo desafio são na sua opinião muito grandes em comparação com o bônus que eles trazem abordaremos isso primeiro aumentando os bônus básicos dos desafios além disso notamos que certos desafios não são universalmente populares alguns como mística dos elementos serão desativados em breve em seguida trabalharemos para melhorá-los ou introduzir novos então ok né já falaram que desafio também a galera não ficou muito satisfeita é porque imagina também né galera a mudança em relação isso é um pouco drástica você ganhava muita experiência você ganhava litros de experiência em 10 segundos com ídolos e agora você ganha muito menos com os desafios e ainda não tem os ídolos para te ajudar então óbvio que a comunidade ia reclamar tá ligado esse é outro fato os caras vão ficar insatisfeitos porque tem gente que está jogando há 3 anos fazendo a mesma coisa fazendo o mesmo tipo de farm o pano do personagem frequentemente para fazer um time novo de sucesso pega esses recursos vende os recursos para ficar nesse ciclo infinito e aí de repente o ciclo é quebrado e são muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa então obviamente muitas pessoas ficaram insatisfeitas bônus da anomalia temporal a anomalia temporal é outra questão também que não me desce muito a goela tá ligado para mim desafios de anomalia temporal eles deviam ser unidos em uma coisa só e pronto mano você une os dois bota o bônus para todo mundo quem quiser enfrentar os chefes de anomalia enfrenta ou você faz sei lá meio que um sonho infinito especial de anomalia temporal especial separado para os players e aí eles podem enfrentar esses chefes de anomalia do jeito que quiserem para fazer o farm dos recursos que são utilizados para principalmente craftar os mascotes lendários que são hoje em dia coisas que são muito caras no jogo e é isso mano você agradaria gregos e troianos eu imagino não tem sentido desafio disso desafio daquilo desafio daquilo outro ainda mais agora com o lançamento de Waver a gente vê como o jogo simples ele é muito mais noob friendly ele é muito simples de você jogar é simples de entender e para mim uma das principais falhas de docs hoje em dia é justamente a quantidade diversa de coisas que tem dentro do jogo desafio daqui desafio dali coisa difícil daqui coisa difícil dali é óbvio também que a gente está falando de um MMORPG de 20 anos de idade ele vai ter muito conteúdo é para ser difícil algumas coisas mesmo mas eu acredito que muitas coisas podem e devem ser simplificadas um dos meus palpitos seria talvez unir desafio com bônus de anomalia temporal ou bônus de local em que você está enfim algumas coisas nesse sentido sabe bônus de área do mapa uma parada nesse sentido bônus de área também você bota lá uma coisa muito simples bônus de área não tem no haven que você tem as ilhas lá e cada dia tem um drop específico numa ilha tu bota um bônus extra lá de XP cada dia fica numa região do jogo diferente pronto tu agrada todo mundo tá ligado é meu mic que está saindo o som mais pela direita é teu mic vocês estão me ouvindo deve ser o fone né mas eu acho que está tudo certo inclusive aproveita aqui esse momento que eu ainda não pedi eu acho para você deixar um like no vídeo aí se inscreve no canal para me dar uma força e tamo junto obrigado a quem está assistindo bônus de anomalia temporal também aumentaremos os bônus máximos das áreas e possivelmente prolongaremos a sua duração isso garantirá uma influência mais significativa e impactante em suas sessões de farm drops de itens de missão nós vamos rever as taxas de drop dos itens de missão para ajudar no seu progresso e reduzir a frustração que elas causam para sermos mais específicos nós vamos rever principalmente a missão do dofus turquesa engraçado eu imaginei que eles falaram sobre o dofus vubes mas ok turquesa ok tá bom coliseu vamos lá velho lembrando que vai ter atualização sobre o coliseu em breve se você não viu ainda procura aí no canal dofus coliseu teremos uma reformulação básica aqui no coliseu não fiquei 100% satisfeito mas também vou esperar sair para dar um parecer final sobre o que será feito no coliseu se eu gostei ou não gostei mas eu acredito que tem bastante coisa a melhorar no coliseu vamos ver o que eles vão falar aqui agora talvez não tenhamos sido claro o suficiente quando publicamos o devblog do coliseu esse foi uma publicação inicial no processo de preparação para atualização do final de ano com a intenção de reservar um tempo para discutir o assunto com vocês o conteúdo das mudanças a serem feitas no coliseu não está finalizado e ainda há tempo para discutirmos isso juntos então ok porque vocês estavam vendo eu juro que eu não li essa notícia antes mais uma vez e eu já estava falando meio insatisfeito tá ligado porque pelo que eu li lá para mim tipo assim é legal mas falta coisa é a Ankama em que já está dizendo olha aquilo lá não é tudo falta coisa então ok como eu disse vamos esperar sair para a gente ter um parecer mais consistente sobre isso mas vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso também nós recebemos o seu feedback e sejamos francos acho que aqui era para ser seremos francos quando as coisas não vão bem nós somos francos quando as coisas não vão bem vocês querem que façamos mais então refletiremos sobre o que pode ser implementado para oferecer mais para vocês então graças a Deus que eles ouvem a comunidade tá vendo é muito importante para você que está assistindo esse vídeo além de deixar um comentário aqui para a gente trocar uma ideia entre eu e vocês comentarem nos fóruns de DOFOS ah mas o jogo é francês ninguém vai ler é claro que vai ler se a notícia está em português para vagabundo ler em português é porque eles querem ler o que você que fala português também vai escrever então bota teu comentário no fórum para depois tu não vir aqui no vídeo falar mas o cara não está nem aí para nós vai lá comenta e pronto meu irmão estressou? cara porque irrita de vez em quando você fica pô o bagulho está aqui tu vai lá faz teu comentário deixa tua sincera lá irritação insatisfação sugestão mas fala lá antes de reclamar depois tá ligado? mas vamos aí também achamos fundamental enfatizar um ponto específico o matchmaking alguns de vocês estão convencidos de que esse é o principal problema do Coriseu eu não acho que esse seja o principal problema não mas vamos ver o que a Ankama acha na realidade para ser transparente o verdadeiro problema do Coriseu é a falta de participação dos jogadores justamente pode ser né aqui a gente já tem um caminho muito bom falando sobre isso inclusive eu falo sobre isso no vídeo que eu falei sobre o Coriseu eu falei justamente sobre isso que o Coriseu ele tem que ser mais atrativo para que atraia novos jogadores para que o cenário competitivo como um todo cresça e para que daqui a algum tempo a gente tenha outras equipes brilhando aí nas competições para que a própria Ankama invista mais dinheiro nas competições e para que o jogo tome proporções mais altas porque uma coisa que é chamar isso para jogo galera é competição a galera às vezes não gosta de jogar mas gosta muito de assistir então quando a gente tem times em alto nível competindo times diferentes ligas campeonatos tudo isso isso é muito bom para o jogo mas também o jogo tem que influenciar a comunidade a participar das competições então eles melhorando o Coriseu diretamente faz com que alguns jogadores comecem a pegar gosto pela coisa e aí daqui a pouco esses jogadores estão jogando um campeonato e aí a gente uma coisa leva a outra e o jogo vai evoluindo de uma maneira cada vez mais agradável os fãs ávidos do Coriseu podem atestar que frequentemente encontram os mesmos jogadores é mano aqui eu já estou amassando os mesmos vagabundos o ano inteiro a gente vai batendo os mesmos caras às vezes apoiando também faz parte mas é isso é verdade quando você está em certo nível de jogo e se você joga o Coriseu todos os dias é fatalmente certeza que você vai jogar pelo menos umas duas três vezes com as mesmas pessoas durante a mesma semana às vezes até no mesmo dia e eu não estou de meme para quem assiste as minhas lives sabe como a parada funciona e é por isso que estamos concentrando em tornar o Coriseu mais atraente mudando a forma como o sistema de liga funciona por exemplo no entanto não significa que o matchmaking seja perfeito e que não possamos melhorá-lo mas é crucial compreender que essa não é a questão central mas na cama também é aquele papo do tipo a gente não consegue melhorar o matchmaking agora porque eles não conseguem galera é uma questão técnica eles já disseram na primeira nota está rolando agora a portabilidade dessa versão do jogo para a próxima versão e eles só vão mexendo matchmaking de Coriseu quando o jogo já estiver estabilizado na próxima versão lá no Doppos Unit eu tenho mano 85% de certeza do que eu estou falando tá ligado eles não vão mexer em matchmaking do Coriseu até que o Doppos Unit esteja rodando liso porque é um sistema técnico tá ligado é um problema técnico muito sensível tá ligado e eles só vão tornar o atrativo com cosméticos com coisinhas mas que eu espero que sejam de fato atrativas tá ligado porque aí é aquele bandeidão que vai ser interessante porque também é preciso tá ligado além de fazer o matchmaking melhor você tem que deixar o bagulho atrativo eu acho que até o atrativo tem que ser até melhor do que o matchmaking já que o matchmaking funciona desse jeito desde que o Coliseu é Coliseu então ele funciona agora o que tem que ser atrativo para que jogadores novos aderem possam aderir a essa modalidade de jogo Dolphos Unit mano a gente vem para o vídeo com a maior expectativa de Dolphos Unit e aí tem 3 linhas né velho 3 pequenos parágrafos mas vamos ver o lançamento de Dolphos Unit ocorrerá em diversas fases isso já me deixa com vários poucos de interrogação não entendi como assim como assim doidão como assim diversas fases um dos grandes desafios de um jogo como Dolphos é testar o histórico de servidores acumulados ao longo dos anos nós anunciamos que esperaríamos pela versão Unity antes de lançar novos servidores o que continua sendo plano nós também pretendemos lançar servidores monoconta e clássicos então curioso vai ter servidor monoconta novo no futuro aí hein velho a cama também deve estar apostando uma moeda no Dolphos Unit e pra você que fala vai chegar servidores novos vão chegar junto com o Dolphos Unit eu imagino assim pouco tempo depois talvez até simultaneamente chegarão servidores novos e Dolphos Unit Magola você vai jogar no servidor novo? sim com certeza vou jogar mas não pretendo abandonar o meu servidor de origem tá ligado? porque mano são 15 anos de investimento ali no meu personagem nas minhas coisas na minha vida ali naquele servidor então é muito difícil você largar essa parada mas é óbvio que eu vou jogar o servidor novo quando lançar e vamos ver como é que vai ser vai ser legal um servidor do zero também sem ídolo sem uma economia muito intoxicada digamos assim e eu espero que isso seja lançado também quando essas coisas já estiverem bem equilibradas falando em questão de desafios falando nesses quesitos de diferentes desafios que existem bônus de não sei o que desafio de não sei o que lá drop porcentagem X de quest etc sabe então é muito bom que essas coisas todas estejam arredondadas para que a gente consiga para que eles lancem um servidor novo sem nenhum problema e todo mundo se divirta muito com o jogo que é isso que a gente quer em breve forneceremos uma atualização sobre o projeto Unity semelhante ao que fizemos durante a Japan Expo em julho passado inicialmente tínhamos planejado discutir um tema caro a muitos de vocês na Japan Expo os personagens porque a grande questão para todo mundo que joga Dofus e que está esperando com muita ansiedade pelo projeto de Dofus Unity é justamente saber como é que vão ficar os personagens a Ankama no passado postou um vídeo fez uma live fez uma apresentação onde mostrou que os personagens provavelmente podem ser modificados que a intenção deles é fazer personagens onde você vai poder modificar e customizar tudo no seu personagem tipo cor de um dos olhos colocar um tapa-olho colocar uma cabeça diferente um corpo forte um corpo magrelo um corpo baixinho um corpo mais alto então todo mundo vive esperando sobre isso a gente está muito ansioso para ver como é que vai ficar isso vamos ver se eles vão falar sobre isso ainda esse ano e parece que sim no final retiramos da apresentação porque seria muita informação de uma só vez mas fique tranquilo será um dos próximos temas que abordaremos então fica ligado se você não sabe disso que eu estou falando é só procurar no meu canal também Dofus Unity você vai ver lá o vídeo tem até já as imagens dos personagens como são suposições de como eles vão ficar eu acredito que vai ficar numa mescla do que já tem agora alguns NPCs novos que já tem sido implementados no jogo a cada atualização já há algum tempo também para que os jogadores se acostumem eu vou até ali em Astrobe para mostrar algo para vocês aqui em Astrobe a gente já tem alguns NPCs que tem um formato mais diferente por exemplo os de Bonta mesmo eles não tem esse formato de um personagem de Dofus que a gente tem agora você pode ver que o jogo de sombra do meu personagem aqui ele tem uma sombra completamente marcada e os personagens novos ele não tem muito essa sombra ela é mais um degradê tem até uma ou outra assim mais fortes mas é uma diferença a estrutura o corpo deles é bem diferente também aqui em Astrobe a gente tem alguns que mostram muito bem o que eu estou querendo dizer bem aqui bem aqui nesse mapa a gente vai ter uma versão de uma Shellor que ela fica meio que no meio termo entre um personagem de Waven e um personagem de Dofus e é sobre ela tem esse opzão aqui também que já é bem diferente do que aquilo que a gente vê tem essa Shellor aqui ela não é uma Shellor igual ao meu Shellor não tem nada a ver com o meu então a Ankama já vem implementando esse tipo de personagem há algum tempo tá ligado pra que você já se habitue a ver esses personagens porque quando aconteceu a mudança do Dofus 1.29 para o 2.0 muitas pessoas ficaram insatisfeitas mas é normal quando mudar do Dofus 2.0 para o Unity isso também vai acontecer vai ter aquele cara que vai chegar aqui e vai falar ah Magola mas o 2.0 era tão mais bonito eu parei de jogar esses bonecos são muito feios eu não gostei de nada disso sim vai ter isso é normal não vai agradar todo mundo não tem jeito mas se você se acostuma e também a Ankama já tem feito isso para que você já se acostume a ver esse tipo de personagem cada vez que você passe as trubes você vai ver esse boneco aqui e daqui a pouco esse boneco vai ser uma coisa parecida com o seu boneco e aí você vai estar um pouco habituado a ver isso e talvez você não leve com tanta estranheza tá ligado é óbvio que vai ter esse cara que eu já falei porque esse cara está em todo lugar mas acontece tá ligado eles têm feito isso com vários NPCs muitos mesmo você pode olhar pelo jogo com mais atenção você que joga nunca tinha reparado dá uma buscada no jogo que você vai ver que isso é um fato e isso não é uma coisa aleatória já tem sido feito dessa forma para que você vá se acostumando com essas aparências e quando elas chegarem tipo com uma mudança um pouco mais drástica você já esteja um pouco mais habituado a ver esse visual também não sei se vai ficar exatamente assim acredito que não ainda vai ter algumas mudanças né mas eu acredito que fica algo entre isso aqui e aquilo que eles apresentam em Raven tá ligado acredito que vai ficar meio que nesse meio termo mas eu estou muito ansioso para ver até porque imagina que louco você poder personalizar muito mais seu personagem tipo mudar o cor do olho dele mudar sei lá só a luva só a bota talvez aparecer mais alguns itens algumas mudanças mais também nos itens de aparência então é claro que a gente fica ansioso é claro que a gente quer ver como é que vai ficar e fico feliz que a Ankama já falou que vai falar sobre isso no futuro talvez não muito distante e espero que a gente não fique decepcionado também com o que eles falarem perguntas diversas a situação do servidor sombra o servidor sombra é um servidor heróico tá ligado é um tipo de servidor que eu particularmente não gosto alguns criadores de conteúdo gostam desse tipo de servidor porque é bom quando você é criador de conteúdo acho que é um tipo de servidor que eu não jogaria mas talvez me agradaria assistir tá ligado como um espectador agora como streamer talvez a gente jogue uma vez ou outra mas acho que improvável mas vamos ver o que eles falam sobre isso a situação do servidor sombra é muito ruim há alguns meses que acompanhamos com o interesse e a dinâmica desse servidor em alguns momentos os níveis de atividade eram quase comparáveis ao que vemos o Draconirus ué como é que a situação é ruim então Draconirus é o servidor mais cheio tô entendendo nós tivemos que implementar uma restrição de acesso do servidor para assinantes para reduzir o impacto dos bots que começaram a chegar em massa ah era a bot que tava tendo lá que doideira após analisar a situação o principal fator revelou que uma uma queda significativa na população do servidor que bizarro foi a introdução do temporais retrô o efeito combinado dos seus criadores de conteúdo acompanhar as notícias o que é totalmente normal e a tipologia dos jogadores que é muito semelhante tem dificuldade tem dificultado muito a recuperação do servidor então basicamente dá pra dizer que era um servidor de bot em outras palavras aparentemente não mas eu tô de meme como eu disse é o tipo de servidor que é muito legal pra você criar conteúdo eu juro pela minha vida que eu não tinha lido isso mas é porque há pouco tempo atrás tava muito na moda criadores de conteúdo muito famosos como o Humility o Hans e alguns outros caras tipo que tem canais muito grandes lá na França fazerem séries jogando nesse servidor porque é o tipo de servidor que quando você morre você perde suas paradas tá ligado então isso é legal porque a galera que gosta de assistir fala pô vamos ver se esse cara vai morrer é hoje que ele vai morrer é hoje que ele não vai fica meio que uma novela pra quem assiste então eu acredito que é mais legal de assistir do que jogar mas pros caras que né que tem uma influência muito grande lá na França quando eles tão jogando essas coisas eles levam uma galera pra jogar também querendo ou não além da galera que gosta de assistir e aí quando saiu o Temporis e os caras bloquearam os bots a galera que tava jogando isso foi jogar Temporis os bots já não podiam mais entrar conclusão não sobrou ninguém no servidor mas também não tem o que dizer né sobre bot é isso aí é um dia Ankama banindo e outro dia os caras criando e essa situação não adianta você comentar ah mas Ankama não faz nada velho Ankama faz aí os caras que fazem bot vão lá e fazem o rebid é uma guerra meu irmão não tem jeito quem faz bot galera é quem ganha dinheiro às custas do jogo quem ganha dinheiro às custas do jogo não quer parar de ganhar dinheiro às custas do jogo então o cara vai investir o tempo dele o dinheiro dele o esforço dele pra continuar programando pra fazer bots pra continuar ganhando dinheiro velho é isso do jeito que a Ankama quer ganhar dinheiro às nossas custas os caras querem ganhar dinheiro às custas da Ankama e é assim que a vida segue mas eu espero que o sistema anti-bot seja cada vez mais eficiente que os caras que fazem bot cada vez tenham mais problemas pra combater esse sistema tá ligado mas é uma guerra muito difícil de ser combatida vamos lá retorno das expedições pra quem não sabe expedições é uma coisa muito legal é um passe de batalha PVM em outras palavras que foi implementado no Doffos nesse ano de 2023 você que não viu você que não jogou procura no meu canal aqui também tem vídeo tutorial explicando como é que funciona esse tipo de coisa esse tipo de conteúdo é muito legal de assistir calma aí que meu som ficou sem meu jogo ficou sem som aqui isso me prejudica só um minuto do Neida é porque o Doffos é um jogo novo porque eles estão portando já o áudio pro Doffos Unit e aí de vez em quando dá uma bugagem no som acontece coisa boba Doffos não buga muito mas enfim retorno das expedições é muito legal é um tipo de conteúdo como eu disse meio que um passe do PVM onde você tem algumas dungeons exclusivas tá ligado as dungeons que a gente costuma passar normalmente elas mudam seu funcionamento pra dois estilos diferentes um mais difícil e outro mais divertido mecânicas completamente diferentes daquilo que elas funcionam normalmente por tempo limitado e aí você vai fazer essas dungeons você vai conseguindo completar o seu passe de expedição e assim você ganha itens exclusivos pela sua conta uma coisa muito legal sobre esse conteúdo é que ele tem uma parte que é gratuita gratuita entre aspas porque pra você participar você tem que ter assinatura mas você não tem que pagar pra usufruir do passe de expedição mas também existe aquele passe que é pago então tem o gratuito pra você jogar conseguir conteúdo exclusivo falando em skins pro seu personagem e também se você paga você ganha uma quantidade maior de skins mas é muito legal saber que existem aquelas que são pra quem não quer gastar nenhum centavo com isso sonhos infinitos reconhecemos que mudanças são necessárias mas optamos por não priorizá-las por enquanto então não espere mudanças significativas nesse aspecto nas próximas atualizações aqui me deixa um pouco curioso agora porque foi anunciado durante a Japan Expo que seriam implementados ainda até o final desse ano de 2023 novos itens lendários endorfos e todos os itens lendários que existem no jogo atualmente são obtidos justamente através dos sonhos infinitos então pode ser que a Ankama simplesmente só implemente novos drops com novos andares pra que a gente ganhe ou pode ser que eles pausem esse projeto de novos itens lendários pro ano que vem pra quando eles forem de fato mexer novamente nos sonhos infinitos não sei se vai ter ainda esse conteúdo de itens lendários pra esse ano de 2023 mas isso foi anunciado há dois meses atrás e eles disseram que teria então acredito que também não deve ter tido tanta mudança em relação a isso e acredito sim que vai ter novos itens lendários implementados ainda nesse ano inclusive eu também falei sobre isso em um vídeo aqui do canal você precisa assistir esse vídeo é legal porque eu falo de todas as coisas que ainda serão implementadas em Dofos em 2023 vocês pretendem adicionar algum conteúdo PVM até o final do ano talvez bom o legal velho é que assim a gente com certeza a Ankama já tem conteúdo PVM planejado projetado e talvez sendo até executado já tipo programado pro futuro o que cabe a eles é decidir quando vai ser implementado tá ligado porque continuidade tem dungeon nova já tem os caras já tem as coisas lá prontas já tem alguma coisa tá ligado pra resposta ser talvez é porque já existe algo pronto ou em fase de produção agora resta a eles decidir se será postado né se será publicado nesse ano ou no ano que vem Tempores 8 Osatopia 2 um grande obrigado a quem respondeu ao chamado as pré-inscrições estão muito animadoras e pra quem e pra se ter uma ideia não víamos tanto dinamismo desde o primeiro confinamento e o Tempores 5 curioso mano legal saber que o Tempores 2 tá sendo um sucesso assim como foi o 1 né o Osatopia 2 você que não sabe também sobre o Tempores assista tem vídeo aqui no canal explicando tudo mostrando todas as recompensas e é isso mano lembrando que eu posto vídeo de conteúdo sobre tudo que é relacionado ao Mundo dos 12 ao universo Ankama e seus diversos jogos então é isso obrigado a quem assistiu até aqui e por favor não esqueça de deixar o seu comentário aí porque eu vou ficar muito feliz de te responder desde que você não seja aquele cara do mas eles não combatem os bots porque ninguém quer saber pelo amor de Deus né velho já foi tudo explicado se você não entendeu agora sinto muito mas o problema não tá entre mim e entre você e nem entrar em cama o problema é que você não quer entender meu irmão não tem jeito mas é isso valeu quem assistiu até aqui tamo junto até o próximo vídeo é nóis valeu fui fui